Leva, Zaymar! Bom dia, Brasil! Bom dia, Bial! Meu nome é Melissa, me sendo exustido, tenho 27 anos, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com muito orgulho. Moro atualmente no Japão com meus pais, com meu irmão Marcelo, de 25 anos. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2004, eu me estamei em Direito, e em 2005, com muita saudade da minha família, com aquela vontade de voltar à convivência, eu resolvi vir para cá, para o Japão. E foi uma experiência maravilhosa, voltar a conviver com eles, a conhecer a cultura japonesa. Até esse mês, eu fui para o Kinal, com meus pais e com meu irmão, com toda a minha família, e conheci esse pedacinho do Japão, que todos falam que parece muito com o Brasil, o clima é mais ameno, as pessoas são mais calorosas. E também era a terra do meu avô, é a terra do meu avô, que era o Kinalano, e foi para o Brasil na segunda imigração. Com mais ou menos 13 anos, foi com o tio, foi com o pai, e só com mais de 70 anos, é que ele pôde voltar para o Kinal. Seus filhos se reuniram, meu tio, meu pai, e puderam trazê-lo. E ele tinha tanta emoção, foi até hospitalizado. Então, é essa, um pouco, da minha história para vocês. Esse ano, estou voltando para o Brasil, minhas mãos até estão prontas aqui, como vocês podem ver. E meu sonho é poder participar do programa, voltar para o Brasil e poder entrar na casa. E eu sou uma pessoa sincera, sou uma pessoa muito calma, paciente, muito alegre também. E creio que eu vou conviver, sim, muito bem com os outros participantes. Vocês aceitarem, então, né? Natal! É que machô!